Toma, toma o seu doce, toma o que ele já quer, oxe, não entendi que foi nada agora, caraca, saiu de lamida, vai ver, online, tô lá, vai lá, caraca, não partou, ó, falou hein, nossa, nossa senhora, tá maluco, ó, relou, rapaziada, nossa senhora, tô muito escorrega nesse, é louco, abre varia, o mochão ali é pelo, fica um biqueirinho, ó, deixa eu subir ali, sai das árvores, ó, tuca, aulas, deixa eu subir aqui em conta da Fiorina, ó, ela fica aí, ela é uma melhor, a pipinha de baixo tá ganhando, hein, mandou dois ou três ali, o cara ia dar um tato, nossa, o cara pegou, esqueça, de volta aí, rapaziadinha, ó, lugarzinho top pra brincar, mano, nossa, toma essa errada, um lugarzinho show, mano, ó, lá meio sem nada de nada, tudo retaço, mas fogo é muito louco, tirar uns relos, brincar, rapaziadinha tá tirando uns relos, ó, aulas, de volta aí, só a X, só a X, que a gente vai lá, aulas, 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 Só avioleta, aulas, efe, ai, tá ficando invicto, mandou mais um, acho que vai-se os dois, aí, ai, aí, vai-se os dois, nem tempo ruim não, o cara pode ir pelos árile, ó, na arada do Noel, nossa, velho ver aí, né, estava invicto, tem tempo que ela lá nas armas, não pode ir para... mas não, meu nózinho pegou, ano ia, Nossa, já mandou a Nave Maria Na torrela aqui Vamos só usar uma brilha para que está bom a frio aqui Para estar aceso ali no alto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, a ave Nossa, achei que ia junto A viva está acesa Isso vai rapar tudo A porra Vem cá, liga Vem cá Olha Outra de Marcia do Mato Caraca, olha Hummm Deu mole A caninha está vindo para o lado para a sacota agora É esse ponto da Fiorina Vamos lá Vamos lá Já que é Agora vamos lá Esse cara não para Esse cara não para, é Olha, só ameaçou, hein Ai, carica, não vai puxar não Não vai puxar quando Rapaziadinha uma vez eu ia para o campeonato aqui Aqui em Mogi das Cruzes Aqui em Mogi das Cruzes Aqui em Mogi das Orquídeas Aqui em Mogi das Cruzes Aqui em Mogi das Orquídeas Pai Obrigado, né Ave Maria Nossa Você é doida aqui Essa cidade Você está doida Você está doida Então é de novo Nossa Ficou assim Tá doido É, voltamos Nossa, sapado é rápido Os caras estão voando rápido ali Os caras começaram a cortar Agora não está dando não É, virou Com esses três Ele está cortando Torrela Nossa senhora Estudiu mano Caraca O de outro para tocar Acho que largou Largo na cara dele Isso é louco É louco Sobrou o pipim A pinha já vai mandar um Ali embaixo está fazendo a boa Na shape Puxei para ter minha nota online Ali já tem Sim Tira Puxei Puxei É tarado no réu, mano Boa um já põe o outro, tem que é bom, muito tolta Que bosta, hein Sobrou o pipim ali A porra Caraca, mano O cara é mal pesado, pipa até boia Tá doido? É laço É isso aí, rapaziadinho Esse meu vídeo Estamos juntos Tchau 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 Tchau